Fala pessoal, seja bem-vindo. Vocês estão aqui no canal CEL. Hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho aonde eu estou e aqui na Bahia em Alcobarço. Tempo que não está dos melhores, está no final de ano, 2021 está indo embora, não está favorável o tempo, mas é um lugar tranquilo. A ilha, a ilha não, a praia, parece até praia particular, porque não tem nada. Vou mostrar para vocês. Bom, e eu estou aqui, vou mostrar para vocês aonde que eu estou. Bem bacana, bem bonitinho mesmo. É uma espécie de pousada aqui, bem legal. Vou mostrar para vocês. Show de bola, viu gente? Então vou ficando por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, tá? Fazer esse compartilhamento aí com vocês. E a gente se vê nesse mesmo canal, e um outro super dica. Até a próxima, gente.